Fala galera do pedal, hoje é dia de XCO, XCO de carapina, estamos aqui na companhia do Padilson e hoje ele está brutão mesmo. Olha, ele tem lá uma frota de bike e hoje ele resolveu vir com esse pneu daqui. É desculpa para não ter que enfrentar o XCO. Pois é, vamos fazer uma volta de reconhecimento e depois vamos ver no que vai dar. É isso aí. Vamos que vamos né. Aqui ó, a entradinha aqui ó. A gente ó, volta de reconhecimento é assim ó. Aqui ó, aqui que o pessoal passa direto ó, porque olha só como que é a curva aqui ó. Pessoal aqui passa direto. Aí ó, o grande Vadilson, praticamente pneu slick aqui no XCO de carapina. Curvinhas bem fechadas aqui nesse trecho. Ali atrás era mais de descida, caminhos off-câmbia. Aqui é uma parte mais light que tem, mas tem que ter habilidade para as curvinhas fechadas. Muita raiz né. Uou! Aqui galera ó, raiz aqui devagarzinho. Muito devagar você... ... Parem não velho! Rapaz! Quando chegar a descida... ... ... ... ... forte, que não é agora ainda, né? Olha a minha cabeça, olha a minha cabeça! Agora já começa a descidão, hein? E aí, funk, funk? Sem chance com esse pneu aqui, hein? Não! Com esse pneu aí, é difícil mesmo! Literalmente! Show! E aí, vamos lá! 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 E aí, vai lá! E aí, vamos lá! Que maneiro! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Ah, foi! O Rock Garden aqui Opa! Show! 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 Não sei como que tá essa daqui, deixa eu passar por fora Chegamos já no finalzinho do XCO A igreja já tá ali, uns 300, 400 metros Aqui a minha direita em uma linha reta Deixa eu ver se eles mudaram isso aqui Muito bom! Pista top, gente! E aí, Rodrigo Foi massa, hein? Porra, puta pedal, hein? Show de bola pra esse aqui Foi bom demais, né? Veio hoje com pneu lisinho Cara, quando é fera... Desculpa pra não ter que passar nos lugares difíceis Então, mas é isso aí, galera Então, aqueles que gostaram, dê um joinha Aqueles que não são inscritos, se inscreve no nosso canal Compartilhe na medida do possível Até a próxima, pessoal! Valeu! Show!